Essas gatinhas vão cantar comigo assim ó Por quem a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E agora eu quero ouvir você Antes de desistir Se não sempre cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu E antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não Mas antes disso prova um beijo meu Uou E o local tudo meu senhor Uou Que conhece deixa ó Eu sozinho e você só Porque a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Mas antes de desistir do amor Mas antes disso prova um beijo meu Todo mundo não vai sozinho Todo mundo não vai sozinho ó Eu vou falar com sua mãe Eu vou falar com sua mãe E seu pai E seu pai A gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua mãe Eu vou falar com sua mãe Eu vou falar com sua mãe E seu pai E seu pai Eu vou falar com sua mãe E seu pai A gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua mãe E seu pai A gente virar um casalzinho A gente virar um casalzinho A gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua mãe E eu vou falar com sua mãe E seu pai 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 Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia Amor da minha vida É de Washington, é de Washington Sim, ó Eu poderia beijar outros poucos, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar com o teu corpo, mas é bem melhor do seu Cê sabe fazer do jeito que eu gosto Só você tem as manhas de me completar Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia 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 Amor da minha vida Corinha ao vivo pra você Eu poderia beijar outra volta, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor no seu Você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você ter manha de me completar Minha neném, minha vida, coisa tortosa, etimalia Minha neném, minha vida, coisa tortosa, etimalia Minha neném, minha vida, coisa tortosa, etimalia Minha neném, minha neném Minha neném, minha vida, coisa tortosa e te malinha Minha neném, minha vida, coisa tortosa e te malinha Amor Maldade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi meu bem na mesma hora E hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é meio Lembra de ti no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é meio Lembra de ti no começo A minha língua dando volta no seu beijo E voltar a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E voltar a ser como era antes Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando você dizia oi meu bem na mesma hora Eu já sou Eu já sou Tchau E fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você é meio Lembra de ti no começo Quero ouvir Quero ouvir A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Com você como era antes Que eu deixo Alô, dica, alô, dico Peditaí, peditaí Olha o que aconteceu comigo Amor Você não sabe o que aconteceu comigo Um braçozinho na cidade é um perigo Deixa por onde eu começo a te contar A sexta-feira, sexta-tarde No caminho pra casa eu tava quase na metade Tarde de mim, amor Eu sofri demais Fui sequestrado por uns quatro imagens Fui obrigado, a BBC acredita Foi um fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro Tá prescrito cabaré Deixa que explique esse perfume de mulher Fui obrigado, a BBC acredita Foi um fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro Tá prescrito cabaré Deixa que explique esse perfume de mulher Amor Você não sabe o que aconteceu comigo Andar sozinho na cidade é um perigo Deixa por onde eu começo a te contar A sexta-feira, sexta-tarde No caminho pra casa eu tava quase na metade Tadinho de mim, amor Eu sofri demais Fui sequestrado por uns quatro imagens Fui obrigado, a BBC acredita Foi um fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro Na porta do cativeiro Tá prescrito cabaré Deixa que explique esse perfume de mulher Foi um fim de mulher Foi um fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro Tá prescrito cabaré Deixa que explique esse perfume de mulher Tô te falando E a galera vai dançando E a galera vai dançando Hoje eu vou pro forró Mas não é pra namorar Hoje eu quero é dançar Tô roladinho com a morena E danço sensual Eu vou botando pra moer Poxa o folha e tecladista Que o couro vai comer Vem minha morena Vem Vem minha pequena Vem Vem dançando de novo É mexe gostoso Vai até o chão Vem minha morena Vem Vem minha pequena Vem Danfoneiro tocando Procura subindo aqui nesse salão Eu quero ver o beck mais desafinado do Brasil Corimia Para o solo, para o solo Corimia Corimia Tô te falando Hoje eu vou pro forró Mas não é pra namorar Hoje eu quero é dançar Roladinho com a morena E danço sensual E vai botando pra moer Poxa o folha e tecladista Que o couro vai comer Vem minha morena Vem Vem minha pequena Vem Vem dançando de novo É mexe gostoso Vai até o chão Vem minha morena Vem Vem minha pequena Vem Samponeiro tocando poeira Subindo aqui nesse salão Vem minha morena Vem 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 minha pequena Vem Dançando de novo É mexe gostoso Vai até o chão Vem minha morena Vem Vem minha pequena Vem Samponeiro tocando poeira Subindo aqui nesse salão Uhul Ha 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 Bora 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 balançar Uhul Não tem segredo não Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Uhul Nossa Puxa metal Puxa metal Puxa metal Olha, 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 olha Se eu pudesse o meu dinheiro desce Te levar óvã pra cama pra tirar meu stress Te picturesque o meu dinheiro desce Te levar óvã pra cama pra tirar meu stress Eu te pego de jeito, te faço carinho Passeio no shopping bem agarradinho Pra fazer de amor escrita no urchinho Vem dia dois numa taça de vinho Te pego de jeito, faço carinho Passeio no shopping bem agarradinho Pra fazer de amor escrita no urchinho Vem dia dois numa taça de vinho Se eu pudesse meu dinheiro desce Te levava pra cama pra tirar meu estresse Se eu pudesse meu dinheiro desce Te levava pra cama pra tirar meu estresse Passeio no shopping bem agarradinho Pra fazer de amor escrita no urchinho Vem dia dois numa taça de vinho Te pego de jeito, faço carinho Cheio no shopping, bem agarradinho Fase de amor e escrita no ursinho Vem dia dois numa taça de vinho Dê um, dê, dê, dê Dê um, dê, 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 dê A metaleira mais desafinada do Brasil Vamos fazer um pros corações apaixonados agora Prepara os vens e pra galera chorar aí Olha o que fez, brincou comigo sem motivo outra vez Eu fiz de tudo, por favor, não só E só nos resta um adeus agora Yeah, yeah, agora é isso Yeah, yeah, agora é isso Yeah, 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 yeah Mas não some sem deixar O endereço de onde está Pois quando a raiva passar Vou aí te procurar Pra sentar e conversar Tudo que vai volta, tudo que vai volta Olha o que fez, brigou comigo sem motivo outra vez Eu fiz de tudo, por favor, não só E só nos resta um adeus agora Yeah, yeah, agora é isso Yeah, yeah, agora é isso Yeah, 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 yeah Mas não some sem deixar O endereço de onde está Pois quando a raiva passar Pois quando a raiva passar Pra sentar e conversar Pra sentar e conversar Hey, yeah, yeah, yeah Para sentar e conversar Sobre o botão Mas não tem a ver Mas não sei É isso Olha o botão Porque eu vou cumprir E fala pra mim, o que eu quero ouvir E mente pra mim, que eu não tô nem aí Põe com você, dez mil vezes pior, não te tem E fala pra mim, que não vai me deixar E a partir, não precisa falar Deixe um bilhete na mesa dizendo que vai voltar Eu quero ouvir assim, ó Sem você, vou chorar E essa dor, eu não consigo suportar Por isso digo, mente, que eu fiz e que acredito em você Pois você é meu lar Sempre vou, vou te amar Pois toda a minha história eu escrevi pensando em você Pois você é meu lar Sempre vou, vou te amar Toda a minha história eu escrevi pensando em você E fala pra mim, que não vai me deixar Se o dia a partir, não precisa falar Deixe um bilhete na mesa dizendo que vai voltar Vai voltar Sem você, vou chorar Essa dor, eu não consigo suportar Por isso digo, mente, que eu fiz e que acredito em você Por isso digo, mente, que eu fiz e que acredito em você Pois você é meu lar Sempre vou, vou te amar Pois toda a minha história eu escrevi pensando em você Oh, 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 yeah Aô, Nostalgia Alô, tá aqui em Pocente Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Perguntam pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã e tomar meu café Na rua Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também é sua Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar